Tá quente! Olha, olha! Olha a minha garotinha pra cabelo, é! Dá uma olhada! Vou caminando praia, só areia dorada! Chica-chica! 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 Oh! Chica-chica! 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 Temos uma navela na praia O camarão da chão do quente Que posso ficar retirada Mando açaí e abacaxi Só se fazer mais bestaça A minha vida ocorre Tens! Chica-chica! Tens! 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 Queim na cachoeira Queimbaia, queimbaia Queimba da sua cara Não tem nada mais a boca Eu tenho 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 Eu vou caminando na praia, o sol é adorado Eu me lembro a minha área brava, tiro a lança rachada Eu me goiando no santiago, vou pra que eu me moro Eu me goiando no santiago, vou pra que eu me moro Eu me goiando no santiago, vou pra que eu me moro Eu me goiando no santiago, vou pra que eu me moro Eu me goiando no santiago, 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 eu me go Obrigado.